Oi, gente, tudo bem? Querem aprender a fazer um escondidinho de frango delicioso e saudável? Chega mais! Pra essa receita, vamos precisar de um peito de frango desfiado, um fiozinho de azeite, meia cebola cortada em cubos, um dente de alho grande picado, páprica picante e sal, 100 gramas de aipim e o Suplift sabor tomate, que é a nossa sopa muito versátil, rica em vitaminas e minerais. Numa frigideira, a gente adiciona a cebola, o alho, em seguida, a gente vai colocar o frango desfiado e os nossos temperinhos, que são a páprica e o sal. Por último, eu vou adicionar o Suplift. A montagem é bem simples. Primeiro, a gente vai colocar o recheio embaixo e cobrir toda a área do nosso potinho. Com o aipim cozido e batido no mixer, eu acrescento ele em cima do recheio. Pra finalizar, eu usei queijo ralado em cima pra dar aquela gratinada quando a gente levar pro forno. Tá pronto! Olha como ele ficou lindo! E tá super gostoso e com queijinho crocante, fica maravilhoso. Comenta aqui o que você achou e se inscreve no nosso canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho